Tem sempre um monte de gente dizendo coisas que você precisa fazer. Só que ninguém pergunta se a gente quer fazer. Eu não queria uma festa de 15 anos. Está em pré-estreia a comédia nacional Meus 15 Anos. Aos 14 anos de idade, Bia descobre que vai ganhar uma grande festa de 15 anos. Mas tem um problema. A garota sonhadora e apaixonada por música não tem muitos amigos para convidar ao evento, por ser pouco popular na escola. Ela conta com a ajuda do único grande amigo Bruno e do pai Edu para consertar a situação. Ninguém te explica como faz para amadurecer. Ninguém te explica porque isso você precisa descobrir sozinho.